Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente veio falar o seguinte, ações da Sanepar, comprar ou vender. Por quê? Muita gente esses dias está falando da Sanepar, né, gente? Mas antes de começar o vídeo, a gente tem que explicar o que é a Sanepar. Sanepar, pessoal, é a Companhia de Saneamento do Paraná, tá bom? Sediada lá em Curitiba, ela é uma empresa de economia mista, tá? De capital aberto, economia mista, por quê? Porque ela tem o dedo, né, ela tem uma parte que pertence à estatal. Ela presta serviços aí de saneamento para 345 cidades e também Porto União, que fica em Santa Catarina. Disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulações para distribuir água e mais de 36 quilômetros que servem aí para coleta de esgoto, ou seja, pessoal, a Sanepar, ela faz aí tratamento de esgoto e saneamento, que é algo muito importante que a gente fala que é um setor perene, porque todo mundo precisa, não tem como viver sem saneamento. A Companhia, ela tem 79,97% de free float, ou seja, tem bastante ações que são negociadas aí no mercado. Pessoal, a Sanepar, essa que nós estamos falando, é a Sapri 11. Coloca aí para eles, menino de ouro, na tela o código. Agora existe Sapri 3 e Sapri 4 também para você que me pergunta, tá bom, gente? Alguns detalhes importantes, tá, pessoal? A Sanepar, ela está no nível de segmento 2, aí na Bolsa de Valores, e tem 100% de tag along, que é uma proteção aí para os acionistas, tanto nas ações ordinárias, preferenciais e também nas units. Agora, coloca na tela, menino de ouro, a gente está aqui mostrando para vocês, pessoal, sobre a empresa, para que você escolha, na hora de você ser sócio e sócio, uma das perguntas que eu mais ouço é, mas o que essa empresa faz? Então você tem que saber o que a empresa faz, meu amor, e é importante. Coloca aí na tela, menino de ouro, algumas informações, indicadores fundamentalistas da Sanepar. PL de 6,02, o PVP de 0,99, ROIC de 12,40%, o ROE 16,40%, e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 4,57%. Dia 23 desse mês, a Sanepar completou 58 anos como uma das empresas mais inovadoras aí no setor. Ano de 2020, o que aconteceu, né? Paraná e Curitiba sofreram muito, embora esteja chovendo muito agora, sofreram muito com a falta de chuva, foi a pior época aí de toda a história. E aí, no último relatório da Sanepar, ele já veio meio balançando, meio, né, um pouco mais prejudicado, por quê? Porque a Sanepar entrega água para as residências, enfim. E isso acabou prejudicando o abastecimento e o fornecimento de água. E aí, o que a Sanepar fez? Claro, isso é uma medida que eles adotaram agora por uma questão de emergência, tá, pessoal? Mas eles tiveram que fazer um esquema de rodízio, né, para entregar água potável entre as cidades. Por quê? Justamente porque está faltando água aí nos reservatórios. O que aconteceu, pessoal? A Sanepar queria aumentar a tarifa, né, devido a todo esse problema associado à falta de água, né, os reservatórios têm esse problema, que prejudica a entrega da água potável. A Sanepar quis aumentar a tarifa para poder melhorar isso, né, para que ela pudesse resolver esse problema de uma forma aumentando as tarifas. Porém, o governo do Paraná falou assim, não, não vai aumentar as tarifas devido à pandemia. E aí, isso prejudicou a empresa e fez com que as ações caíssem, né, de valor e assustou alguns acionistas que agora têm se perguntado. Pô, e a Sanepar? E aí, o que acontece? Por ela ser uma estatal, quando o governo coloca o dedinho ali e fala, ó, eu tô entrando para tomar uma decisão pela empresa, isso é mal visto pelo mercado, né, o mercado abre os olhos como aconteceu agora com o Banco do Brasil. Olha só que curiosidade, talvez você aí não saiba. A Sanepar, ela tem um avião que faz o quê? Quando a nuvem tá um pouco carregada perto dos reservatórios de água, o que ela tá fazendo agora? Ela passa com esse avião, dispensa água nessa nuvem para que essa nuvem consiga despejar, entre aspas, despejar a água perto dos reservatórios como uma medida aí de solução desse problema que tá acontecendo. Porém, pessoal, isso é uma medida pontual, não quer dizer que vai resolver o problema. E esse rodízio pessoal da água, né, que eles tão tendo que fazer, só será suspenso se atingir aí 60% do nível médio da água nos reservatórios. Então, pessoal, a gente trouxe um resumo do que que tá acontecendo com a Sanepar, né? E o que que a gente vai pedir, Catoche? Like! Like maroto! Por quê, gente? Pra que a gente saiba que você gosta desse tipo de vídeo, comenta com a gente, Carol, eu gosto desse tipo de vídeo, traz pra gente, a gente fez todo um estudo pra trazer pra você, então dá aquele like pra gente, fortalece o nosso canal. E agora vem a pergunta que todo mundo me faz, Carol, você tá vendendo as suas ações da Sanepar? Vale a pena comprar? Vale a pena vender? Mas, antes, hoje eu tô muito, como é que fala, Catoche? Misteriosa. Mas, antes de eu falar isso, faz o seguinte, meu amor, não é só ver esse vídeo, se inscreve no canal, já vai aí, ativa o sininho, pra você ficar por dentro dos nossos vídeos, pra você ficar por dentro do que tá acontecendo aí nas finanças e nos investimentos. Pessoal, minha opinião, eu gosto da Sanepar, eu vejo a empresa para longo prazo, não é uma recomendação de compra, tá bom? Gente, aqui é um caráter educativo, a gente traz dados da empresa. Sanepar tem dívida equilibrada, apresentou ótimo crescimento aí nos últimos 5 anos, tem bons indicadores fundamentalistas, inclusive o PVP 0,99, mostrando que ela tá abaixo do que ela vale. E, pessoal, infelizmente, isso é uma situação atual que vai ser resolvida quando as chuvas voltarem, quando a pandemia, né, se estabilizar. E eu acredito que pagou bons dividendos, é uma empresa que é boa pagadora de dividendos. Então, nesse momento, eu não pretendo vender a Sanepar, tá, gente? Ah, mas desvalorizou, Carol, eu vendo muita gente desesperada. Calma, é aquilo que eu falo. Quem investe e sabe sobre a empresa, investe pensando no foco no longo prazo e em empresas que confia, sabe que a empresa vai se recuperar. Isso do Estado, do governo, não me afetou na minha decisão. Agora, Carol, é pra eu sair comprando que tá barata? Cuidado! A gente sempre fala, vá devagar, compre aos poucos, se você quiser, se você achar que é uma boa empresa, vá devagar pra que você também, meu amor, de repente não se perca aí no rebalanceamento da sua carteira, tá bom? Mas, de fato, eu não vejo motivo para vender. Inclusive, Catoche, coloca aí na tela, semana passada eu comprei Sanepar. E coloca aí que eu vou mostrar e vou falar um pouquinho pra vocês. Eu compro a Sapri 4, comprei 2 mil ações, paguei 4,30 e investi, na semana passada, 8.600 reais na empresa, tá? A minha quantidade atual é de 11.756, preço médio de 4,80 e eu tenho um valor investido de 50.550 reais e 80 centavos, tá gente? 7% da minha carteira. Rentabilidade caiu pra 10,37%, como vocês estão vendo na tela, mas não me preocupa, volta pra mim, por favor. Certo, pessoal? Acontece, rentabilidade negativa, o bom investidor respira tranquilo. Eu não vou me desfazer da Sanepar. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo comigo o que você aí acha. Você investe na Sanepar? Você tá pensando em comprar, vender? O que você acha? Tá bom, gente? E se tiver dúvidas, comenta aqui também. Certo? Mais alguma coisa? Mais nada. Pode encerrar. Por hoje é só. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz. Tchau.